Malas prontas, estamos saindo de casa, partiu a Alemanha, estamos indo para a Alemanha, primeira vez que eu estou indo fazer a minha primeira viagem internacional e vai ser muito legal vocês acompanhar toda essa experiência aqui nesse canal e lá no canal principal, vamos para cima e já deixa o like. Estamos em Guarulhos, mais ou menos uma horinha até aqui e eu vim dormindo. Estamos no aeroporto internacional de Guarulhos e aqui é muito grande, eu já vi uma vez nesse aeroporto faz muito tempo, mas aqui é bem grande mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder entrar no voo é poder despachar as nossas malas, essas malas que estão nossos itens de futebol. Oi gente, minha mãe virou youtuber, tá gravando, agora ela tá com o pro dela, aí ela tá vlogando ali. Bom, já despachamos as malas que a gente tem que despachar, agora a gente já vai subir para outra parte que é a área do embarque, tem que passar pelo detector de metal e tudo mais e de lá nós vamos esperar até 7 horas que é a hora do nosso voo, que é o nosso primeiro voo que nós vamos para a Itália. agora nós vamos passar pelo detector de metal, acabei de avistar o primeiro avião internacional e é muito grande, olha isso, olha o tamanho desse avião galera, é muito maior do que os aviões que eu já andei e aqui é muito grande esse aeroporto, é muito grande, da hora. E agora a gente fica sentado aqui, assistindo os aviões subirem e voarem. E aí mãe, o que você tá achando? Tá, tudo bem. O nosso avião acabou de chegar, é esse daqui ó, ele tá escrito Ita porque ele vai para Itália e ele é muito bonito, é esse, avião azul grandão ali e tá escrito Jó, que significa deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Mano, olha o tamanho daquele avião, ele é de dois andar, tem a parte de cima e a parte de baixo e ele é muito grande, ele tem mó cabeção. Agora é hora de entrar no avião, todas essas pessoas aqui esperando a hora de chamar e o nosso voo tá bem ali. Aê, agora sim. Vamos entrar no avião, vai todo mundo entrando. Aê, vamos entrar agora aqui no avião. A turma do avião, vai entrar. Aê, estamos dentro da nossa primeira vez num voo internacional, é bem maior do que os aviões que a gente costuma pegar. Bom, já estamos aqui sentados no nosso lugar, tem uma televisãozinha pra gente poder assistir alguma coisa, ganhamos aqui um travesseiro, uma cobertinha e a gente tá na janela pra a gente poder ter a vista pro campo de futebol. Tô, desculpa, vai pressionar o nosso retardo lá pra terça, que é do botão. Tão falando e não tô entendendo nada. Todas as TVs passando a mesma coisa e agora nós já vamos nos preparar pra poder subir e levantar voo. Vai subir, vai subir, vai subir. Aí, mandaram aqui a comida do avião. É o chicken, que é um pãozinho, tem um docinho. Aqui tem uma batata com frango e minha mãe já tá comendo. Nós estamos dentro da nuvem, passando por dentro da nuvem. Mas já estamos na Itália. Olha só que bonito a Itália. A Itália, nossa, tá pertinho no chão já e já estamos pisando na Itália. Bom, agora vamos esperar. Nosso voo é lá pras quatro, quatro e meia. Agora nós chegamos aqui é uma, só que no Brasil, tipo, é oito. É sete. O horário é bem diferente, tem um fuso horário, mas quatro horas de diferença. E agora a gente vai ficar aqui esperando até dar horário da gente pra Munique. Acabei de comer um macarrão aqui, nesse restaurante, bistrô. Comi um macarrão ali, mano. Não aguentei nem terminar, porque é muito salgado, mano. Tipo, os italianos têm de colocar muito sal, tava muito salgado mesmo. Aí, vamos pegar nosso segundo voo agora. Nós vamos pela mesma companhia aérea, que é uma companhia italiana. Só que agora a gente tá indo pra Alemanha. Então, todo mundo aqui vai pegar o avião, o avião tá por ali. Já estamos no ar. Estamos voando, na altura das nuvens. Olha o chão. Estamos no táxi, táxiista fala em alemão. É bem difícil de comunicar. E nós estamos tentando comprar uma caneta, né? Tentando comprar uma caneta pra nós ir assinar a nossa camisa. E a gente não consegue falar caneta, comprar caneta, caneta. Olha o estádio do Bayern. Olha o estádio. Bom, galera, estamos aqui no nosso quarto de hotel. Chegando em Munique e já está escrito até aqui, ó. It means everything. Eu não sou muito bom no inglês, mas isso é uma frase que eles usam direto. E nós vamos assistir o jogo de Bayern e Leverkusen. E tá tudo decoradinho aqui, ó. E essa daqui vai ser a roupa que a gente vai usar no dia do evento. Do evento que vai ter. Bom, bem legal, ó. Nós vamos usar uma roupa muito engraçada. Vocês vão ver depois quando que eu vou ficar. E tem mais coisas aqui. E aqui já tem uma carta falando que nós vamos assistir o grande jogo de Bayern e Bayern Leverkusen. Tem até meu nome e Júlio aqui que legal. Temos uma bolinha do campeonato alemão. Isso daqui que é um doce. Temos umas cervejinhas. Eu não bico cerveja. Temos uma câmera pra gente poder tirar fotos, registrar nossos momentos. Temos um copo do campeonato alemão. Isso daqui e tem vários balões, várias bexiguinhas. Calogo da Bundesliga. E essa daqui é a vista do nosso hotel. Bom, bem legal, né? Galera, tamo correndo aqui. Porque a gente tá procurando onde que tem pra vender caneta. Porque a gente precisa comprar uma caneta. Aí falaram que tem um mercado pra lá. Só que ele fecha daqui 15 minutos. Então nós tamo indo rápido. Galera, tamo comprando rosquinha no mercado alemão. Não, pega essa daí que tá toda com chocolate. Pega duas, dá dois dólares. Galera, ó. 99 dólares. Você compra um pãozão desse. E aí E aí Obrigado.